Novo desafio, você consegue deixar o like antes do Ben 10 mostrar todos os aliens ultimate do Omnitrix? Conseguiu? Se inscreva no canal! E aí tem um x no meio do queixo dele aqui Isso aqui, eu não sei se encostar em uma pessoa vai dar dano pra caramba Porque parece, né? Olha, tem um Hatch Supremo ali, muito loucão aqui do Albedo Tinha Deixa eu ver Não entendi Aí o cara virou um bicho minúsculo ali, não deu pra acertar mais não AFOA Deixa eu ver Ah, ou será que você tem que encostar em alguma coisa? Porque ele pega meio que... Deixa eu ver Não É, obrigada O cara me cancelou ainda Não Aí vamos ver esse aqui Young Kevin Que é o jovem Kevin Aí esse aqui tem, ó Kevin First Mutation A mutação primeiro dele Ó, esse é 4 braços Diamante, chama Insectoid Deixa eu ver Nas costas eu acho que é Ultra T, mano Só não dá pra saber Deixa eu ver É, parece Ultra T Olha o olhinho O cara mandando um iai pra mim ali Daqui a pouco, calma que eu já respondo Ah Kevin Second Mutation Nossa, esse aqui é Frank Strike, mano Misturadona Rabinho parece de... Não sei se é Ornambossauro ou Macacaranha Na cabeça aqui é Way Big Ó, a pontinha de Way Big Caramba, que esquisito pra caramba isso aqui, ó Olha que doideira Nas costas não dá pra saber o que é esses Young Skin aqui No braço Nossa, esse aqui é tipo um Frank Strike mesmo Porque tem um... Um... Umas junção muito louca aqui Depois desse nós temos... Tem essas duas formas aqui Mas não sei se... É forma ou não É, eu virei em um modo normal Eu tenho poder... Tenho poder de chama Na verdade esse aqui seria todos os poderes do chama E esse aqui ele funciona como se fosse outro Alien, né Electric Power Ah, sim Poder de chama, tá Eletricidade LR8 Velocidade E poder de voar Com choque também, né Que doideira Esse é o outro Kevin Ah, esses aqui são os Aliens normais dele Então... Tipo, quatro braços Tem um poder de quatro braços Além dele aqui Não faz tanta diferença assim Eu queria mostrar mais as mutações dele Aquelas que vai tudo junto, tá ligado? Vamos esperar carregar o Minitrix de novo aqui Aê Aqui, ó Reboot Kevin Reboot Kevin Esses aqui tem uns Aliens doideira Bashmout Seria... Eu não sei se esse aqui seria um Blitzwolf na versão do Kevin Ou mais normalzinho, tá ligado? Um... Tipo, um... É um lobo Só dá pra saber de que que é Aí temos esse aqui Bootleg Que os caras tinham falado que é mais voltado pro Ultra-T Né? Seria legal a versão Suprema dele Não tem os poderes ainda Mas ele tá aqui Né? Pra carregar Esse aqui é um diamante Ó Diamante dele roxo É igual aquele lá do... Tem um personagem também que é roxo, né? Esse aqui é meio roxo com rosa Essas versões do reboot aqui Tem umas misturas de cor meio doida Acho que eu não consegui subir aqui Deixa eu virar o outro aqui Dark Matter Que é aquele demôniozinho A orelha dele tá meio bugada aqui Tá meio... Caramba, deixa eu sair daqui Aqui dá pra... Calma... Eita, peraí Aqui Aí, obrigado Tem até uma foice, mano Aí esse hot shot Que eu achei muito da hora Que é um chama meio... Metaleiro Aí que dali Vai ser uma galinha, na verdade Agora eu vendo pela cor Vai ser uma galinha Ó Tudo de poder de fogo Esse aqui eu não sei o que é Esse aqui é um monte de bolinha Que ele vai te jogar Esse aqui pra ele voar E o outro é mais padrãozinho Cai de cara no chão Esse aqui... Cara, isso aqui seria um quatro braço Um pouquinho mais diferente Ele é roxo aqui Mas acho que seria um quatro braço aqui, né Não sei se vai carregar aqui Rush O nome já é sugestivo já Caramba aí Cara, é esquisito a bexiga É um XLR8 na versão do Kevin Desse do reboot Né Vamos ver outro aqui Não, esse aqui não Aqui Esse aqui eu achei da hora, mano Só não gostei da zinha de borboleta dele Mas o resto eu gostei, mano Ó Caramba, não era pra cair, não Era só pra eu dar uma voada, só Calma aí Esse aqui é como se fosse um friagem, né Porque ele tem uma arminha do friagem, ó Não aparece a arminha ali, mas ele tem Esse aqui é um cipó selvagem Olha que legal Cara, parece mais uma aranha, mano Que doido Esse eu curti dele Ó Ó, cipó selvagem Mesmo poderzinho Enxurrada Esse enxurrada aqui eu gostei, mano A cor dele, azul, pá Fica mais legalzinho Ó, dá pra dar uns tiros assim, muito louco O negócio aqui chega longe, mano Um balde canhão Na versão dele, que eu achei muito da hora Esse giratório dele aqui, ó Ó, estilinho Esse aqui eu achei louco, mano Ó, tá escurecendo ainda no jogo E o último aqui, Monster Monster Kevin Que seria um macacaranha Com insectoide E um negócio meio esquisitão Macacaranha, eu tô mais voltando por causa do olho, né Mas não pode ser o quatro braços Bem, o quatro braços é de olho Mas ele mudaria um pouco mais a cor, tá ligado Esses Kevin aqui Aí tem mais um Futuro Kevin Vamos ver esse aqui Caramba Esse aqui é o mesmo do outro lá Que eu tinha mostrado, né Tem um X da Xuxa no meio do queixo dele aqui Mas acho que não faz toda a diferença assim, não Deixa eu ver Depois desse Kevin Cara, tinha mais versões do Kevin aqui Não tinha? Deixa eu ver Esse aqui são alguns vilões O Kevin devia estar aqui Zomboso, Rex Ah, não Aqui, ó Kevin Mutachan Esse aqui Não, na verdade não Esse aqui é o Kevin que eu tinha mostrado já Porque aparece na parte de baixo Deixa eu ver se eu acho mais algum Kevin aqui Você tá esperando carregar o negócio? Carrega o Mitrix Aí Aqui, ó Kevin 11000 Esse aqui, ó Cara, esse aqui é da hora, mano Tem esse e tem mais um Mais mutação que esse aqui, né Alguém atirou em mim ali Outro cara girando ali Tem um cara me perseguindo Ó, chama com insectoide Ruim que esses Kevin aqui não tem poder, né, cara Ó, é esse Kevin aqui E esse aqui, ó Mas esse aqui é mais doideira Ó, tá vendo? Esse aqui é doide, passe Pó selvagem no braço Essa cara aqui É meio Frank Strike, tá vendo? Ó o tanto de poder que ele fica ali embaixo Poder pra caramba, mano Deixa eu ver Esse Kevin aqui vai colocar ainda Esse Kevin aqui, acho que seria do reboot Do desenho Ah Esse aqui, qual que é? Ah, esse é esquisito Esse é muito esquisito, mano Olha o estilinho dele É meio É meio Meio areodáctil Cadazinho Da esquerda aqui Tá vendo? Cara Monster Kevin já mostrei Esse aqui é do padrãozinho Mutante Kevin É o meio que misturadão Deixa eu ver se tem mais algum Dos versões do Kevin aqui Hatch As versões supremas ali Esse aqui é do Futuri Do versão do Rex Evil Way Big Ai que doideira Tem um Evil Way Big ali Mas o Kevin só acha São esses aqui de baixo, galera Vamos pro próximo servidor Aí galera Tô aqui no Pixelation Pixelation você consegue O Kevin por Game Pass Né? Que seria esse aqui Que é muito doideira Olha os ainda insectoid ali Tá vendo? As asinhas Pula alto pra caramba Isso aqui devia voar, né? Mas o cara só dá uns Jumpzinhos muito loucos Deixa eu chegar pra cima do prédio Ali e mostrar pra vocês Ó Aqui Pelo que vocês estão vendo Por aqui Ah, não chega Ah, chegou Nossa senhora Ficar na reta do sol Olha aqui Tá mostrado certinho As minhas costas de ultratê O rabinho de XL8 O pé de quatro braços O peito de quatro braços A carne de insectoid A asinha de insectoid Braço do diamante Braço do chama Os outros braços São do besta Ó A mãozinha do besta Que engraçado Tá vendo? E a calça é do Hulk, mano A única coisa diferente aqui É a calça é do Hulk O poderzinho dele aqui Não se identifica muito Com o personagem, tá ligado? Porque se aperta o E aqui Ele solta essa bolinha de fogo Que é mais voltada pro chama Imagina se ele tivesse Cada botão um ataque diferente Tipo jogar diamante Na hora ele seria mais diamante E fogo, né? Só os dois já mudavam pra caramba Já que eu acho que no Royal Fial Ele tem esse sistema De ele mesmo já ter os dois ataques Que ele é muito doideira Né? E esse negócio preto aqui Na peito dele Eu não sei o que que é, mano Não sei se vai parte do Ultra T Ou só colocou Por colocar mesmo Mas esse Kevin aqui É muito da hora, mano Deixa assim no sol Pra você ver, ó Ó o estilinho Ele anda rebolando ainda Como se estivesse no carnaval Segura Jeitinho É Vamos por o próximo Aí galera O próximo aqui É, deixa eu clicar aqui É Doral of Allen Deixa eu ver onde tá o Kevin O Kevin tá aqui Do lado do Vilgax Que esse aqui eu acho que é um dos melhores que tem, mano Meu Deus do céu Ó a carinha dele Ó o tamanho da bola Nossa, tem um way big lá em cima Ó o tamanho da bola do zóio dele, galera Olha isso Eu não consigo aproximar se eu fizer assim, ó Olha isso aqui É bugou ele andando Ah, esse risco aqui é normal, mano O risco no peito Esse aqui tem os peitoral O outro já não tinha tanto assim não, tá vendo? A parte de, acho que é de respiração do besta Tá embaixo do peito dele, tá vendo? Esse risquinho preto A mãozinha do besta O pé do gelé O rabo do gelé oito Bugadão como sempre, né? Ele fica assim Ó Cara, não lembro se é Deixa eu ver F Deixa eu colocar aqui F Ah, o F é dando em área, ó Eu consigo dar O E O R O R insectoid, ó Tá vendo? Qual que era o outro botão, mano? Eu sei que ele tirava Esse Ó F R Não E Isso aqui, galera Ah, sim, mano Tá vendo? Qualquer Esse Isso aqui seria da hora Colocar no servidor, ó Ele tem ataque de De chama e diamante Além do ataque de sectoid E além do ataque de quatro braços Que seria o dano em área Mas isso aqui era muito louco, mano Ó Eu tô deixando o botão E Aí ele começa a soltar assim, ó Tá vendo? Pra todos os lados Ó, mira o cara lá na frente O cara fugindo Esse sectoid aqui Esse Que é bem da hora Deixa eu reiniciar aqui Quero mostrar pra vocês Ele parado, mano Além de ficar andando desse jeito assim Ele é mais paradão, tá ligado? Deixa eu ver Aqui, ó Ó o estilinho Cadê a luz? A luz tá aqui atrás Ó Que da hora Mano, é muito louco Azinha dele, ó Nesse aqui também plana, tá ligado? Mas dá pra você ter uma noção Pela azinha, ó O rabinho levando O CL8 Ele não tem a velocidade O CL8 Mas ele é fundido O CL8 aqui, né? Os outros poderes Ó Ó o cara aqui Ó o tanto de dano Que dá isso É Muito da hora, mano Mas galera Esse aqui eu quero mostrar pra vocês São todas as versões do Kevin Que existe aqui Nosso Roblox Ben 10 Curtiu, deixa aqui Like, abriga em mim Esse canal até o próximo vídeo Valeu, galera